Boa noite, meus caros amigos e amigas. Estamos aqui já nos preparando para fazer a nossa live sobre as perguntas da semana, ok? É uma alegria nos encontrarmos novamente. Vamos pedir ao Senhor que nos dê a sua graça, nos dê a sua bênção, para que a gente possa fazer uma boa live, um bom tempo, respondendo aqui muitas perguntas que eu já tenho aqui comigo, que chegaram hoje pelo Facebook e também pelo Youtube, ok? Convido a você para rezar comigo pedindo a luz do Espírito Santo sobre todos nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo nesta noite. Enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei em nosso Senhor o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis. Fazei, Senhor, que apreciemos essas perguntas hoje e possamos respondê-las, Senhor, todas elas segundo aquilo que nos ensina o sagrado magistério da igreja. Que tudo seja, Senhor, para a vossa maior glória. A edificação da igreja, a salvação das almas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros amigos e amigas, muito boa noite a todos vocês que nos acompanham toda segunda-feira, neste horário, nós fazemos uma live respondendo perguntas que chegam no nosso Facebook e no nosso YouTube. Ok? Vamos começar então com as perguntas que chegaram pelo YouTube e depois bastante perguntas que chegaram pelo Facebook. A primeira pergunta é da Nanda SDN. Querido professor, você tem livros digitais? Olha, ainda nós não temos, mas nós pensamos em fazer isso. Não moro no Brasil e gostaria muito de ler seus livros sobre a história da igreja. Se não houver, há a possibilidade de publicar livros digitais no futuro. Muito obrigado. Nanda, nós estamos já estudando essa questão. Ok? Vamos, se Deus quiser, um pouco para a frente conseguir fazer isso. Léo, paz e bem, professor. Qual a sua opinião sobre a tradução da Bíblia pastoral? Tradução da CNBB e etc. Bom, a tradução da CNBB é uma tradução amplamente aprovada pela igreja, não vejo problema nenhum. Eu gosto, aqui ele pergunta o seguinte, qual das traduções mais populares que o senhor recomenda para a leitura diária? Olha, o nosso povo acostumou a usar muito a Bíblia da Ave Maria, a Bíblia antiga da Ave Maria. É essa daqui, Bíblia da Ave Maria. O povo, eu gosto dessa Bíblia. Eu gosto, sempre gostei, desde a minha juventude, que eu leio também essa Bíblia da Ave Maria. Eu gosto muito de estudar também na Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém, ela foi escrita lá em Jerusalém, pelos dominicanos, especialistas da escola bíblica de Jerusalém. Então, tem muitas notas técnicas muito, assim, boas para quem estuda teologia. Então, a Bíblia de Jerusalém é muito boa para isso. Agora, quando eu vou fazer uma pregação para o povo, eu costumo usar ou a Bíblia da CNBB ou a Bíblia da Ave Maria, que é o que o povo mais usa. Muito bem. João Gabriel, aqui ele faz uma introdução, tal, diz que eu não preciso ler isso daqui, né? Agora, peço que o senhor reze por, ao menos, uma Ave Maria por mim, pela minha conversão. Vou rezar sim, João, pode ter certeza. Minha pergunta dessa vez é a seguinte. A pirataria é pecado? Veja que realmente entristece quando usamos de forma ilegal os PDFs de livros, mas e filmes grandes e famosos? E músicas eu posso baixar direto do YouTube? Olha, veja, o João Gabriel, essa coisa é muito difícil de a gente colocar hoje, porque a gente não sabe o que está aí de domínio público e o que não é de domínio público. Domínio público é aquilo que já está liberado. Por exemplo, um livro, né? Quando o autor, depois de 70 anos da morte do autor do livro, então, cai em domínio público. Quer dizer, você pode usar à vontade, sem problema, não é pirataria, não é nada. Entendeu? Agora, músicas, livros em PDF, essas coisas, é preciso saber se o autor autorizou ou não. Porque o autor de uma música, de um livro, ele tem trabalho, ele gasta. Um livro médio hoje, para você imprimir, você gasta pelo menos 15 mil reais. Para imprimir um livro aí pequeno, umas 150 páginas. Entende? Por quê? Porque você não pode fazer uma quantidade muito pequena, senão o livro fica muito caro e você não consegue vender. Então, para que o livro seja vendável, um livro aí de 150 páginas, você tem que gastar pelo menos 15 mil reais. E se todo mundo fica copiando esse livro aí pela internet, como é que fica o dono da editora? Não é? A editora tem funcionários para pagar. Então, não é lícito a gente ficar copiando. É proibido, por exemplo, fazer xerox de livro. Todo mundo sabe disso. É lei, inclusive. E muito mais para nós cristãos, que é uma questão moral. Então, verificar. Esse livro está em domínio público? O autor autorizou ser público? Tem autor que autoriza. Tem autor que publica na internet e deixa todo mundo usar como quiser. Mas em alguns casos, não. Então, tem que saber cada caso. Rosinaldo Moraes, professor, tem igreja católica com formato de serpentes? Se tem, onde e por quê? Eu não conheço igreja com forma de serpente. Não conheço nenhuma, realmente, não sei dizer. As igrejas, normalmente, elas são em forma de cruz. Normalmente, as igrejas, especialmente as antigas, são em forma de cruz. Hoje está se usando muito igreja, assim, em forma de um meio que um anfiteatro, né? Para ficar mais visível para o povo. Tá aí. Há uma lenda, uma história de que o Salão Paulo VI do Vaticano foi construído em forma de uma serpente. É lenda. É lenda. Eu já estive lá no Salão Paulo VI umas três vezes no Vaticano. É um auditório como outro qualquer. Não tem nada de serpente, né? Mas quem não gosta da igreja, quem quer atacar e fica inventando essas histórias, né? Por que se os papas vão fazer uma coisa dessas? Clarice Rosa de Sousa, professor, não sei se é nas visões de Emeric, é Ana Catarina Emeric, ou Santa Catarina de Sena, ou Santa Brígina, que diz que Maria Madalena de Magdala é, sim, Maria de Betânia quando solteira. Olha, nessa questão, há várias interpretações. Tem alguns santos que disseram que Madalena e Maria de Betânia eram as mesmas, outros dizem que não. Agora, um estudo profundo, que eu já coloquei aqui, da Universidade do Opus Dei, na Espanha, em Navarra, eles chegaram à conclusão que são três mulheres diferentes. Maria de Magdalena era de Magdala, Maria de Betânia de Betânia, e a outra mulher que foi livre da morte e de apedrejamento por Jesus. Agora, veja, se é a mesma, se não é a mesma, não muda o conteúdo da mensagem do Evangelho. Certeza absoluta ninguém tem. Essa é que é a questão. Então, a Igreja não tem uma palavra definitiva, porque a Igreja só tem uma palavra definitiva quando ela tem uma certeza sobre a questão. Por exemplo, você pega aí os autores, até mais ou menos 1900, todos os santos da Igreja diziam que a Carta aos Hebreus foi escrita por São Paulo. Hoje, a Igreja fala que não. Que os estudiosos mais modernos da Bíblia chegaram à conclusão que não foi escrita diretamente por São Paulo. Está vendo? Então, não é que os santos errem, é que os santos, às vezes, julgam os dados do tempo dele. Mas a história muda, a ciência avança, então a Igreja acompanha também. A gente não deve se preocupar. O importante é que o conteúdo das coisas não muda. Maggie Flávia. Professor Felipe, bom dia. É possível, sabemos o nome do nosso anjo da guarda, ou até mesmo vê-lo. Olha, a Igreja, eu só me guio pela Igreja. Eu só sei o que a Igreja sabe. E eu não arrisco colocar nada que a Igreja não coloque. Não arrisco. Porque é um risco de eu me enganar e eu enganar os outros. Eu costumo dizer, já repeti aqui, né? Não proíbo o que a Igreja não proíbe, não autorizo o que a Igreja não autoriza, não ensino o que a Igreja não ensina, e não sei o que a Igreja não sabe. São quatro lemas que eu tenho na minha conduta. A Igreja não fala nada sobre essa questão de você poder ou não conhecer o nome do seu anjo. O anjo tem nome? Tem nome. Porque nós temos três nomes de anjo na Bíblia. Arcanjo, Miguel, Gabriel e Rafael. Então, os outros anjos têm nome. Se a pessoa pode ou não saber o nome do anjo, se pode ver o anjo, pode ser uma graça especial. Nossa Senhora certamente viu o anjo Gabriel, porque conversou com ela. Ela respondia pra ele. Então, pode ser uma graça especial, né? Ainda a pergunta da Flávia. Nós, como católicos, podemos assistir filmes de terror em casa ou no cinema? A Igreja fala algo sobre isso. Tá aí, Flávia, eu nunca vi nada sobre isso. Agora, a Igreja, ela quer quem seguir pelo bom senso, pela razão, também pela ciência. A gente não deve assistir um filme de terror que faça mal pra você e que você perca o sono à noite, que fica com medo. Sabe, filme de vampiro, filme de... Sabe, essas coisas não devem assistir. Primeiro porque são fantasias. Vampiro não existe. É uma lenda. Então, é... Mas tem gente que fica impressionada, com medo. Então, é melhor não assistir. Tá certo? Ronaldo Carvalho. Professor, não está tendo o programa Pergunte e Responderemos? Não está tendo ao vivo pela TV. Por quê? Como eu tenho 70 anos de idade, a própria Canção Nova prefere que eu fique na minha casa. E eu não moro em Cachoeira Paulista. Eu não moro na Canção Nova. Eu moro na cidade de Lorena. Eu tenho que me deslocar. Então, por causa desse perigo do coronavírus, foi melhor que... Eu faço o programa aqui em casa, no mesmo horário. Aliás, estou fazendo às 5 da tarde. Na televisão, de 4 às 5 da quarta-feira, está passando uma reprise de um programa anterior. Mas de 5 às 6 da tarde, eu estou fazendo as perguntas novas que chegam para o programa, eu estou fazendo aqui em casa, pelo Facebook. Então, se você, na quarta-feira, às 5 da tarde, colocar no Facebook, no meu Facebook, Professor Felipe Aquino, você vai assistir o programa Pergunte e Responderemos, como você está assistindo a essa live aqui agora. E são perguntas novas. Ok? Robson Eduardo. Professor, tenho uma dúvida. Eu gostaria de saber se Deus ama o demônio. Olha, Deus ama todas as suas criaturas. Todas as criaturas são... Agora, o demônio, ele não se converte mais. É dogma de fé que o demônio não se converte. Então, paciência. Deus, eu diria assim, tem pena do demônio. Porque ele odeia Deus, odeia nós também, porque nós somos amigos de Deus. Agora, dizer que Deus ama o demônio, é difícil colocar essa expressão ama. É um inimigo de Deus. Deus não odeia ninguém. Mas, infelizmente, o demônio não tem volta. E se o céu, inferno e purgatório são lugares ou estada da alma? Sim, o céu, o inferno e o purgatório, antes da volta de Cristo, antes da ressurreição de Cristo no último dia, é a alma que está ou no céu, ou no inferno, ou no purgatório. Quando Cristo voltar na parousia, aí todos os corpos ressuscitarão, se unirão às suas almas, e Cristo separará os que vão para o céu e os que vão viver sem Deus, que a igreja chama de inferno. Mas aí já vai ser a pessoa como um todo, a alma unida ao seu corpo. Então, antes do Cristo voltar, é a nossa alma, que vai para Deus, ou vai se purificar no purgatório, ou vai viver sem Deus. Bom, o que a igreja diz sobre esses assuntos? Muito obrigado, que Deus lhe abençoe. Olha, eu gostaria de explicar o seguinte, eu escrevi um livro, não está aqui na minha mão, O Cristão Diante da Morte. Nesse livro, eu explico isso detalhadamente. A morte, céu, inferno, purgatório, juízo particular, juízo final, segunda vinda de Cristo, novos céus e nova terra. O livro chama-se O Cristão Diante da Morte. Dom Henrique Soares escreveu um livro, que eu também publiquei pela nossa editora, chamado Escatologia. Escatologia é a volta de Cristo, a segunda vinda de Cristo. Muita gente fala da segunda vinda de Cristo. É bom escutar o bispo com a competência do Dom Henrique falando disso. O que é a segunda vinda de Cristo? O que é o fim do mundo, o fim da história? O livro do Dom Henrique chama-se Escatologia. É da nossa editora. Todos os livros da nossa editora, agora, neste tempo difícil de comprar livros em livrarias, etc., você entra no nosso site loja.cleofas.com.br e você compra o livro pela internet e você vai receber na sua casa, porque, graças a Deus, o correio está funcionando. E também o pessoal que está assinando o clube do livro, que vai receber o outro livro do Dom Henrique, esse livro que se chama A Liberdade para a Qual Cristo Nos Libertou. Eu gosto muito do Dom Henrique, e o Dom Henrique dá preferência à nossa editora para publicar os seus livros. Também o livro maravilhoso, A Última ao Cada Falso. E esse livro, O Que é o Reino de Deus. Então, as pessoas que se associaram ao clube do livro vão receber um box, uma caixa. Nessa caixa é isso. E vai também um marca página do livro do Dom Henrique. Quem quiser saber como é que se associa, é um custo de R$ 37,00 por mês. Você pode fazer uma assinatura semestral ou anual e as pessoas têm um desconto de 30% em todos os outros livros da editora. É uma iniciativa muito interessante. E que você também não vai pagar o correio. A editora vai pagar o correio. Muito bem. Entra aí no site loja.cleofas.com.br Você vai ter aí as informações sobre qualquer livro que você quiser. Entra lá onde está escrito Busca, escreve lá Clube do Livro. E você vai ter aí esses três livros a partir, já de agora. Muito bem. Continuando aqui a nossa conversa. O Robson pergunta o seguinte. Robson Eduardo. Professor, tenho uma dúvida. Eu gostaria de saber se... Não, essa aqui já foi. Mateus, professor, tenho 15 anos. Preso em um vício de masturbação. Mateus, não é só você. Não se desespere por causa disso. Sem que meus pais saibam. Isso também é normal. Nenhum adolescente conteste para os pais. Apesar do que eu vejo não ser exatamente pornografia, sei que é um pecado grave. Já comunguei muitas vezes estando nesse pecado, sem antes confessar. Pois não sabia que não deveria, tendo confessado esse pecado apenas uma vez, antes da crisma. Já que meus pais não sabem, eu não posso simplesmente não comungar, pois eles iriam estranhar e também não têm o hábito de se confessar frequentemente. Como proceder quanto ao vício e à comunhão. Ô, Mateus, eu queria recomendar um livro para você ler. Esse livro eu escrevi para os jovens. E tem um... Jovem Levanta-te é o nome desse livro. Tem muitos jovens aí caídos em muitos problemas. Droga, violência, masturbação. A própria homossexualidade, esse livro eu escrevi para os jovens. Jovem Levanta-te. Aqui tem um capítulo inteiro sobre masturbação. Primeiro, não se desespere com isso. É um problema que muitos jovens têm. Não estou dizendo que seja certo. Não, o catecismo da igreja fala que é algo desordenado. Então, realmente, é pecado. Agora, para você ter uma orientação, ô, Mateus, quando que você deve confessar, quando que você não deve confessar, confesse sempre com um padre. E o padre pode dizer, ô, Mateus, nessa situação você pode comungar ou não pode comungar. Siga um padre. Entende? O importante é isso. Às vezes, o catecismo da igreja fala que a masturbação é pecado. Mas, às vezes, o catecismo fala algumas situações, assim, de compulsão muito forte. A culpa fica diminuída. Entende? Então, pode ser até que, em alguns casos, não seja um pecado mortal. Mas, eu estou dizendo para você, aí o sacerdote que te orienta numa confissão é que vai dizer para você. Agora, é bom confessar sempre, sabe por quê? Porque a confissão te dá força para não cair no vício. Entende? Eu falo isso muito para os jovens. A confissão não é só para perdoar pecado. É também para fortalecer a nossa luta espiritual. O catecismo da igreja, ele chama a confissão de sacramento de cura. Isso é a caminha de cura. Cura espiritual, cura dos pecados, cura dos vícios. Entendeu? Então, por isso, Matheus, você deve... Não se desespere. Não desanime. Nem que você caia mil vezes, você levante mil vezes e vá em frente. Um dia, isso passa na sua vida. Agora, reze, viu? Reze o seu texto. Peça a Nossa Senhora, São José, os príncipes e princesas da castidade, que te ajudem. Sabe? A grande força é essa. A Virgem Maria e a comunhão. Silvana Marques. Professor Filipe, o senhor pode me explicar, por favor, a diferença entre os fariseus e os saduceus que frequentavam o Templo de Jerusalém? Obrigado. Ô, Silvana, os fariseus e os saduceus eram dois segmentos que todos eram judeus. É como hoje você vê na Igreja Católica, alguém que tem uma linha, outro que tem outra linha. Entende? Todos são católicos. Eles todos eram judeus. Acreditavam na Bíblia, mas eles tinham algumas diferenças de interpretação da Bíblia. Principalmente isso. Os fariseus acreditavam na ressurreição. Os saduceus não acreditavam na ressurreição. Entende? Ambos rejeitaram Jesus. Ok? Então, o que eu sei dizer, assim, de momento, o que eu posso dizer para você é isso. Márcio Matoso. A Igreja acredita na licantropia e no vampirismo. Ela acha que é obra do mal ou se é alguma doença mental. O Márcio, pelo que eu sei, a licantropia é a pessoa achar que ela pode se transformar em um animal ou que ela é um animal. A Igreja considera isso um problema mental. Entende? Considera aí um problema psiquiátrico que pode acontecer. A questão do vampirismo, a Igreja também não fala nisso, porque o vampiro é uma lenda. Não existe vampiro. Um homem que, sei lá, aqueles dentes horrorosos que fica aí sugando o sangue das pessoas. Entendeu? Claro que essas fantasias negativas, é claro que o demônio pode usar essas coisas. Pode usar para assustar as pessoas, amedrontar as pessoas, sei lá, entendeu? Mas a Igreja, eu não conheço nenhum documento da Igreja que fale dessas coisas. É uma questão de bom senso que a gente deve rejeitar, simplesmente. Bernadette, Margarida. Quais são os doze dogmas do credo? O credo, Bernadette, vou ler para você quais são os doze dogmas do credo. Cadê o meu catecismo? Acho que eu deixei. Bom, é só você ler o credo? Não, está aqui. Está aqui embaixo do meu... Olha aqui. Quais são os doze dogmas? Eu vou ler. Só você rezar o credo, você sabe quais são os doze dogmas do credo. Mas eu vou dizer para você. Ó, primeiro dogma do credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis, diz o credo nisseno, Constantinopolitano. Segundo. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Depois, terceiro dogma. Jesus Cristo foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Quarto dogma. Jesus Cristo padeceu, subponso Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Quinto dogma. Jesus Cristo desceu aos infernos, ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Sexto dogma. Jesus subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Sétimo dogma. Donde verá julgar os vivos e os mortos. Oitavo. Creio no Espírito Santo. Nono. Creio na Igreja Católica. Una, Santa, Católica, Apostólica. Décimo. Creio no perdão dos pecados. Onze. Creio na ressurreição da carne. Doze. Creio na vida eterna. Então são esses. Toda a primeira parte do Catecismo, que praticamente é a metade do Catecismo. O Catecismo tem 2.865 parágrafos, mas praticamente a metade do Catecismo é a teologia dogmática, ou seja, baseada exatamente no credo. Depois vem a teologia sacramental, depois vem a teologia moral, e depois a teologia espiritual. Muito bem. Vamos aqui agora para a pergunta... Deixa eu ver aqui, que não posso pular nenhum aqui. Bom, agora vamos para as perguntas do Facebook. O Clécio Santos. Boa noite, professor. Felipe, gostaria de tirar uma dúvida. Eu cheguei a ler o livro do Gênesis e acabei, agora estou lendo o livro do Êxodo. E o que me chamou a minha atenção foi que quando Deus anunciava as dez pragas do Egito, cada uma delas, Deus fala a Moisés que ele vai endurecer o coração do faraó. A dúvida é a seguinte, se Deus não faz a acepção de pessoas, porque ele fez isso com o faraó. O Clécio, Deus não fez isso com o faraó. É uma maneira do escritor sagrado colocar. Deus não pode fazer o mal. Nós temos que entender isso, meus irmãos, uma vez para sempre. Deus é um espírito perfeito. Ele não pode fazer o mal. Mas o que acontece? Acontece que na mentalidade judaica, tudo que acontecia de bom e de mal, era Deus que mandava. Então eles achavam que era Deus que endurecia o coração do faraó e escrevia isso. Por isso que é importante a interpretação da igreja. A igreja sabe interpretar. Porque a igreja sabe que Deus não é maldoso. Então não é que Deus endurecesse o coração do faraó. O coração do faraó endurecia porque o faraó era mal. Mas na interpretação judaica era Deus que fazia isso. Ok? Uma coisa é Deus fazer, outra coisa é Deus permitir que aconteça. Entende? Está aí. Luiz Henrique, sou colecionador de discos LPs, Long Plays. O pessoal novo não sabe o que é, aquele disco grandão, assim, né? De rock, jazz e blues. Dentre os discos que possuo, algum deles tem conteúdos pesados. E às vezes algumas músicas com conteúdo satânico. Sempre que pesquiso sobre o assunto, vejo que não é recomendado ouvir esse tipo de música. Por nos colocar em risco de cometermos outros pecados, como a luxúria, a adoração ao mal. Contudo, queria saber de forma objetiva e clara, sem rodeios, ter discos dessas bandas e ouvir suas músicas, por si só e pecaminoso. Sem considerar os riscos futuros, mas sim o ato de ter e ouvir. Ô Luiz Henrique, eu vou dizer uma coisa para você. A igreja diz assim, que você se expor ao pecado, sem necessidade, já é pecado. É aquilo que Jesus disse, vigiai e orai. Por que muita gente cai no pecado? Porque não vigia e não ora. Vigiar é o quê? Se você tem uma ocasião que pode te levar ao pecado, fuja daquela ocasião. Entende? Então, se esses discos têm conteúdos de música satânica, tem, por exemplo, aqueles discos, Faith No More, Fé Nunca Mais, louvações a satanás, pelo amor de Deus. Se a gente ouvir isso e cantar isso conscientemente, isso aí é um pecado grave. Está fazendo louvação ao demônio. Então, eu vou dizer, vou ser sincero para você, se eu fosse você, eu quebrava todos esses discos que têm esses conteúdos de rock, heavy metal, pesado, satânico. É a minha opinião. Eu jogaria isso tudo fora. Fica com aquilo que é bom. Ok? Por que se expor ao pecado? Imagina uma pessoa que fica dançando na beirada do abismo. Ah, mas eu tenho capacidade, eu não quero. É pecado. Um escorregãozinho, ela pode cair lá embaixo do abismo e morrer. E jogar a vida fora que não pertence a ela. A vida pertence a Deus. Então, todo cuidado é pouco, sim, viu? Elaine Rodrigues Costa. Boa noite, professor. A paz de Cristo. Jesus ressuscitou o Lázaro. Como foi a vida dele depois que as irmãs morreram? Pois ele não morreu novamente. O Lázaro morreu novamente. A ressurreição de Lázaro foi uma ressurreição transitória. Agora, o que aconteceu com ele depois? Tem um livrinho muito bom, Um Santo de Cada Dia, que é de um padre chamado Mário Sgarbossa, da editora Paulo. Nesse livrinho é um livro Um Santo de Cada Dia. Aqui tem o dia de São Lázaro. O dia de São Lázaro é o dia 17 de dezembro. E ele fala aqui o seguinte, que o que se sabe é o seguinte, eu vou ler aqui, né? Ficou uma... Há uma tradição oriental que considera Lázaro bispo e marte de Chipre. Chipre é aquela ilha no Mediterrâneo, mais ou menos perto de Israel, onde São Paulo parava ali. Então, segundo uma tradição, ele foi marte e foi bispo ali, em Chipre. É o que a gente sabe. A notícia do século VI tomou consistência no ano 900, quando o imperador Leão VI, o filósofo, fez transportar as relíquias de Lázaro de Chipre para Constantinopla. Então, o imperador bizantino, né, teria levado as relíquias de Lázaro de Chipre para Constantinopla. É o que a gente sabe. Agora, a igreja considera santo, tanto Lázaro, quanto Marta, quanto Maria. Bom, Silvano Rodrigues. Olá, professor Felipe. Eu tenho três dúvidas. Como a Bíblia chegou até os humanos? Bom, a Bíblia foi sendo escrita desde o tempo de Moisés. Não é? Foi sendo escrita, foi chegando até nós, especialmente nas cortes do rei Davi, rei Salomão, mil anos antes de Cristo, os sacerdotes e escribas do rei escreviam. Então, depois foram vários escritores e isso foi sendo compilado pelos judeus em várias fontes. Quem quiser compreender isso melhor, eu escrevi um livro onde eu explico isso, A Sagrada Escritura, volume 2, nesse livro aqui, eu não vou ler só por causa do tempo, mas eu explico como é que a Bíblia foi formada. Como é que a Bíblia foi formada? O Antigo Testamento, principalmente, e depois do Novo Testamento, os livros apócrifos, o que a igreja fez para selecionar esses livros? Então, esse livro, A Sagrada Escritura, volume 2, da coleção Escola da Fé, eu explico isso. Aí ele pergunta ainda aqui o seguinte, o homem pode ter alterado a mensagem das escrituras sagradas ou não? Veja, a igreja considera que não. Os livros que estão na Bíblia, que são 72, a igreja considera que são autênticos. Agora, veja, a igreja retirou muitos livros da Bíblia. Um escritor chamado Vittorio Messori, no livro dele, Hipóteses sobre Jesus Cristo, ele fala que havia mais de 80 evangelhos no primeiro, segundo e terceiro século. A igreja só deixou quatro na Bíblia. Por quê? Porque os outros eram fantasiosos, com heresias. Então, a igreja fez uma peneira finíssima. Vou dar um dado interessante. O livro do profeta Isaías, a tradução mais antiga que nós tínhamos, era do ano 1000, depois de Cristo. Era a cópia mais antiga do livro de Isaías, do ano 1000. Muito bem. No ano 70, depois de Cristo, os essênios escreveram o livro de Isaías e enterraram lá em umas grutas. Em 1943, um beduíno achou dentro de uma gruta, chamada Gruta de Cunhã, achou dentro de um vaso de cerâmica, um rolo, e era exatamente o livro inteiro do profeta Isaías. Veja, escrito no ano 70 a.C. Os especialistas compararam essa versão do ano 70 a.C. com a versão mais antiga que a igreja tinha, que era do ano 1000. E qual foi a conclusão? Bateu direitinho. Olha que beleza. A Bíblia é conservada na sua autenticidade. Entende? Isso os especialistas já analisaram profundamente. Não tem dúvida sobre isso. Depois ele coloca, eu vi na internet que São Tomás de Aquino falou que a monarquia era a melhor forma de governo. Ele falava isso para a época dele. Sim, porque na época de São Tomás de Aquino não havia esse conceito de hoje, de democracia. Não havia. Surgiu depois com o tempo. Na Grécia já tinha surgido, mas não era... Todos os povos tinham um rei. O rei era considerado assim, como que um mensageiro de Deus. Também os reis católicos da história da igreja sempre foram considerados como representantes de Deus. São Tomás de Aquino achava isso mesmo. Ele falou isso mesmo. Por que São Tomás de Aquino quis queimar os livros que ele escreveu? Bom, veja. Claro que São Tomás colocou isso de acordo com o contexto do seu tempo. Hoje a igreja não fala que a monarquia é o melhor regime. A igreja é preza pela democracia. Ok? Isso está no catecismo da igreja. Muito bem. Por que São Tomás quis queimar os livros dele? Por humildade. Por humildade. Quando ele, próximo da morte, ele teve uma visão de Cristo, e Cristo falou para ele, Tomás, você falou muito bem de mim. Ele ficou assim, extremamente humilhado. assim, se achando muito pequeno diante de Jesus, ele achou que o que ele escreveu era palha, perto daquilo que era Jesus. E aí, Jesus falou para ele, pede, Tomás, o que você quer, e ele pediu, eu quero a ti, Senhor. Não, não quero mais nada, eu quero só a ti, Senhor. Era um gigante. São Tomás de Aquino, maravilhoso. Muito bem. Vitor Maria. Os padres podem negar a atender confissão nesses dias? Olha, o Vitor pode, porque os bispos é que colocaram isso. Os padres não têm culpa. Entendeu? Tem padres confessando, gente na rua, a pessoa dentro do carro, o padre, assim, umas 2, 3 metros de distância, confessando. Até pode. Mas no confessionário realmente é perigoso, porque pode haver contaminação. Então, os padres não têm culpa. Então, está aí. Muita gente acha que é falta de fé dos padres. A gente não pode colocar assim, porque os padres estão cumprindo ordens. Paciência. Se Deus quiser, isso vai acabar logo. Vamos rezar, não é, meus irmãos? Reza o texto da misericórdia, mais de uma vez por dia, se você puder, para acabar logo essa pandemia. William Santa Cruz, professor, paz e bem, admiro o seu trabalho. Tem duas perguntas. É Satanás em pessoa que tenta todas as pessoas ao mesmo tempo? Ou um de seus muitos demônios? A gente sabe que os demônios são muitos. E são diferentes. Então, Jesus falava de demônio que fazia cegueira, demônio que fazia isso. Parece que os demônios, assim como os santos, conseguem graças diferentes para a gente. Não tem santo de cada profissão, santo de cada atividade. Parece que tem demônio também de cada maldade. Então, a igreja acredita que os demônios agem também. Jesus não expulsava lá legiões de demônios, às vezes. Então, pode ser sim. Uma vez que as forças malignas não são capazes de escutar nossos pensamentos, devemos recitar orações em voz alta para afastar os demônios? Não, não é necessário. A oração, a igreja fala que a oração pode ser mental, só com a mente. Deus capta. O demônio não é onisciente. Deus é. A oração pode ser mental ou pode ser oral, em voz alta. Qualquer das duas, você pode fazer tranquilamente é o que a igreja ensina. Cileia Barbosa. Me chamo Cileia de Bocaiuva, Minas Gerais, e pergunto por que os protestantes não acreditam nos santos e em Nossa Senhora? Cileia, porque isso vem desde a reforma protestante de Lutero. Como essa coisa é complicada, eu vou mostrar para você um livro. Eu acho que ele está aqui. Para Entender a Reforma Protestante. Está aqui. Aqui, quem quiser entender o que foi a reforma protestante, por que chegaram nisso, para entender a reforma protestante, esse livro aqui, que eu fiz um estudo profundo sobre o protestantismo e eu escrevi. Agora, por que eles não acreditam nos santos? Porque os protestantes, Lutero rejeitou o purgatório. E diz o seguinte, quando a pessoa morre, a alma está dormindo. E as almas só vão ressuscitar quando Cristo voltar. Mas a igreja católica não aceita isso. A igreja católica ensina que a alma não dorme, porque a alma é espírito. A gente dorme, veja bem que você dorme e você continua sonhando. Por quê? Porque a alma não dorme. Seu consciente, inconsciente, memória, inteligência, está ali, vivo. Então, a igreja ensina que a alma é imortal e a alma não dorme, é espiritual. Então, quando uma alma dessa vai para o céu, é santo. É o que a igreja nos ensina. Por isso que os protestantes não acreditam, porque eles não acreditam que a alma possa sobreviver. Batalhei a história lá daquele rico, rico que não dava nada para aquele pobre Lázaro, na porta lá da sua casa. Quando os dois morreram, o que aconteceu? Ficaram dormindo? As almas? Não! Não! Um foi para o céu, Abraão, o outro foi para o inferno. As almas, ninguém está dormindo, não. Foram julgados por Deus e cada um com o seu destino. Jesus deixa claro isso. Não tem ninguém dormindo, não, depois da morte. Tanto assim, meus irmãos, que tem muitos relatos de aparições de almas. Os santos relataram muitas aparições de almas do purgatório. Muito bem. Eu tenho que simplificar um pouco as perguntas, minha gente, porque é muita pergunta, sabe? Aqui eu tenho a pergunta da Simone Regina. Como explicar a Santíssima Trindade para as crianças? Eu vou falar para você como é que eu explicava para as crianças. Nem adulto entende, nem nós entendemos, agora a gente vai explicar para as crianças, né? Mas eu pegava três palitinhos de fosso e acendi os três. E falava, você está vendo aqui, é como se fosse o pai, o filho e o Espírito Santo. Aí eu juntava os três e dava uma chama só, né? Está vendo aqui? É assim que é Deus. Deus é um Deus só, é um fogo só. Mas são três pessoas. Aí vinha três, três chamas diferentes. É um recurso que eu usava com meus filhos. A criança aceita qualquer coisa e para de perguntar como ela vai crescer. Ela vai entender melhor que ninguém consegue entender o mistério da Santíssima Trindade. É um Deus só, uma substância só, uma essência só, uma natureza só, mas são três pessoas. Igualmente divinas e com a mesma majestade, mas diferentes. O pai não é o filho, o filho não é o pai, o pai não é o espírito, o espírito não é o pai, o filho não é o espírito, o espírito não é o filho. É assim que a igreja ensina. Bem, Jonathan Matheus, professor, eu sou Jonathan, de Bocaiúva, Minas Gerais. Minha pergunta, por qual motivo Lutero fez a reforma protestante? Lutero era católico? Sim, Lutero era católico, era monge, agostiniano, doutor em teologia católica. Só que Lutero se revoltou. Esse livro que eu já mostrei, A Reforma Protestante, eu falo da vida de Lutero em cima de bons escritores alemães, lá da cidade dele, do tempo dele. Lutero se revoltou com uma série de coisas, no fundo, no fundo, Lutero não aceitava o Papa, não aceitava os sacramentos da igreja, não aceitava a missa, não aceitava a confissão, não aceitava a purgatória. Ele escreveu 95 teses contra a doutrina católica e pregou na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. Antigamente não tinha rádio, TV nem nada, era assim que fazia. O Papa da época, um décimo, mandou examinar, aceitou 40 e tantas, mas não aceitou 40 e tantas e mandou que Lutero se retratasse. Ele não quis se retratar. Aí foi um ato de orgulho, de vaidade, de soberba, Lutero não se submeteu ao Papa. Então, quando o Papa o ameaçou, disse como um galo, o que foi que ele fez? Ele pegou a bula pontifícia do Papa, rasgou em praça pública, queimou e queimou o Código de Direito Canônico da igreja. Isso é uma ofensa muito grande, porque o Código de Direito Canônico da igreja é como o estatuto da igreja. É como se alguém pegasse a Constituição do Brasil e queimasse, eu não acredito no Brasil, entendeu? Aí, claro, o Papa teve que se comungá-lo. Aí aconteceu toda a reforma protestante, porque os príncipes alemães, que eram muitos, e que queriam ficar com as possessões da igreja, se aliaram ao Lutero, então acabou virando uma, não foi só uma reforma religiosa, foi até uma reforma política. mas nesse livro aqui, olha, para entender a reforma protestante, você pode estudar isso aí, ok, com mais detalhes. Muito bem. Mais uma pergunta aqui, da Fátima Pérez, as outras pestes do mundo aconteceram na quaresma também? Não. Não foram sempre na quaresma, não. Sabe, o Fátima, acontecia em várias épocas, às vezes demorava muito tempo, sabe, porque como eles não tinham, nem essa profilaxia que a gente tem hoje, não tinha medicamento nenhum, às vezes a peste durava ano, e o povo tinha que esvaziar cidades, ir para os campos, porque morria, por exemplo, a peste negra, a peste das 1400 e pouco, um terço da população da Europa morreu. Naquela época, um terço da população morreu. Foi uma coisa muito brava. Bom, eu tenho aqui ainda mais algumas perguntas, deixa eu ver aonde que estão, que são perguntas que vieram também pelo Facebook, deixa eu ver o horário, dá tempo ainda. Eu tenho aqui a pergunta do Ferreira Lúcia, no momento só quero dizer que tenho uma admiração enorme por você, aprendo muito com as suas explicações, me emociono quando você se emociona, quando eu falo da sua falecida esposa. Fique em paz. Amém. Inês Simadon. A quaresma termina na segunda-feira, depois da Paixão de Cristo, ou no sábado, depois da missa, à noite? Quando é que termina a quaresma? O Papa Paulo VI, guardiço, definiu, por decreto, que a quaresma termina imediatamente, antes da missa do Lava Pé. Então, a quaresma termina na quinta-feira, podemos dizer, às sete horas da noite, quando a maioria das pessoas faz a missa do Lava Pé. Então, a quaresma termina antes do começo da missa do Lava Pé. Paulo VI definiu assim. Cláudia Sousa, sobre a medalha milagrosa, vê que tem a medalha verdadeira e a falsa. O senhor poderia, por favor, nos esclarecer? Ô Cláudia, eu não tive tempo de pesquisar isso, porque eu recebi as perguntas agora à tarde ainda. Não tive tempo. Eu já vi falar, mas eu sei que na internet tem uma explicação. Se você entrar aí no Google e colocar medalha falsa, de Nossa Senhora das Graças, vai aparecer aí para você na internet. Pode ter certeza. Edna Santos, Graça e Paz. Quero agradecer a Deus por você existir, a sua boa vontade de partilhar conosco, seus conhecimentos. Muito obrigado, Edna. Reze por nós. Lúcio Júnior, muito obrigado por seus vídeos diários. Nesse período de quarentena, agradeço, acrescento que sou um grande apreciador dos seus livros, tendo como meus favoritos uma história que não é contada para interior e inquisição e ciência e fé em harmonia. As perguntas que trago são mais curiosidade. Qual é o livro que o senhor mais se orgulha de ter escrito? Olha, o Lúcio é difícil. O que me deu mais trabalho, o que eu tive mais trabalho, evidentemente, foram os três volumes da história da igreja. história antiga, Idade Média, Idade Moderna e Contemporânea, que eu levei muito tempo. São cada um 500 páginas, mais ou menos. Então, claro, que isso dá mais satisfação para a gente. Por que eu escrevi História da Igreja em três volumes? Porque eu tenho a coleção do Daniel Rupes, que são dez volumes. E dez volumes, cada um, às vezes, com 600 mil páginas, cada um. que o povo não tem condição de comprar, não tem condição de ler. Então, eu me propus de escrever a história da igreja apenas com três volumes, para que o povo possa ler, possa... Então, isso me dá muita satisfação. Qual foi que deu mais trabalho? Foi esse. Os três volumes da história da igreja. Kelly Terezinha Lisboa. Nenhuma pergunta. Apenas agradecer os ensinamentos diários. Deus abençoe o senhor. Muito obrigado, Kelly. Renata Almeida. Boa tarde, professor. Admiro muito o senhor. Tenho como uma fonte segura para aprender sobre a igreja. Não entendi a posição do presidente Bolsonaro, que mandou fazer um jejum no último domingo, uma vez que padres e bispos orientaram para não atender a essa convocação totalmente contrária ao que a igreja manda. Eu não sei. Eu não vi isso, Renata. Sinceramente, eu não vi essa convocação dos padres e bispos para não fazer o jejum que o Bolsonaro convocou. Não sei. Se você puder mandar para mim alguma coisa, para eu conhecer, manda para mim. Pode mandar aí no meu... Pode mandar um site que chama-se informativo arroba cleofas.com.br Quem quiser mandar alguma coisa, mande no site da editora, informativo arroba cleofas.com.br Ok? Eu não vi essa questão dos bispos aí contestando o jejum que o Bolsonaro convocou. Rezar, fazer jejum, sempre coisa boa, né? César Júnior, professor, minha dúvida, porque o mesmo acontecimento é narrado, diferente, por dois evangelistas. Um diz que os dois ladrões insultavam Jesus, o outro diz que apenas um, e o outro defendia. Essa contradição, para o mesmo fato, não gera perda de credibilidade? Olha, ô César, os grandes racionalistas, inimigos da igreja no século XVIII, Renan, Rarnac, Rousseau, Voltaire, Diderot, Condorcet, aqueles que fizeram a Revolução Francesa, praticamente, foram os mentores, né? Eles analisaram os evangelhos para tentar destruir os evangelhos, tentar mostrar para o mundo que os evangelhos eram uma farsa. Conclusão que eles chegaram, tem nada errado nos evangelhos. Inclusive, o Adolf von Rarnack, que era um racionalista alemã, ele escreveu, nós, né, tentamos destruir os evangelhos, trabalhamos 50 anos para destruir os evangelhos, e o que nós conseguimos foi construir um pedestal para que a igreja o colocasse ali em cima. Ou seja, o tiro saiu pela culatra. Então, por que os evangelhos têm coisas diferentes? Porque foram escritos em épocas diferentes, por pessoas diferentes. Mateus escreveu na Palestina, por volta do ano 50, focado nos judeus que vieram para o cristianismo. Marcos, por aí também, anos 50, 60, escreveu lá em Roma as pregações de São Pedro em Roma. Veja que são tempos diferentes. E às vezes uma pessoa narra uma coisa de um jeito, outra narra um pouco diferente, mas o conteúdo básico é o mesmo. Depois, Lucas não era apóstolo, Lucas era judeu, não era nem judeu, era grego, foi convertido por São Paulo, na cidade de Antioquia, na segunda viagem apostólica de São Paulo, e era médico, era estudioso, então ele fez uma pesquisa. Depois, João, lá no ano, sem, João não vai escrever um evangelho completamente complementar dos três. Por isso que, eles chamam de os sinóticos, são os três primeiros, e depois o evangelho de São João que é estudado separado. Essas diferenças pequenas, a igreja não vê problema, e os estudiosos, inimigos da igreja, não viram problema. Então, fique tranquilo. Eu tenho um livro, tenho não, da editora, que foi escrito por um padre, José Antônio de Labourou, maravilhoso. todo mundo devia ler esse livro. Não é grande, é um livro que tem cem páginas, pequeno. Chama-se Jesus Cristo é Deus. Ele analisa todas essas coisas com uma perfeição maravilhosa. Leia esse livro, Jesus Cristo é Deus, a tua fé vai crescer com esse livro. É um livro que eu leio há mais de 40 anos. Bom, tem aqui a pergunta, o que mais agora? Alessandro Paz Landim. Eu quero fazer um curso de teologia para aprofundar mais meus conhecimentos e contribuir com a paróquia que eu participo. O senhor tem informação de algum curso de teologia online? Olha, eu sei, Alessandro, que o padre Paulo tem curso de teologia, eu dei um curso de teologia durante três anos, agora nós paramos esse curso de teologia. Três anos eu cumpri bastante coisa. Eu sei que tem algumas faculdades de teologia que tem curso de teologia à distância. Talvez a faculdade de Taubaté aqui em São Paulo dos padres do Sagrado Coração de Jesus, eles têm uma faculdade, eu acho que tem curso online de teologia. Ok? É da faculdade dos deonianos aqui em Taubaté, do Sagrado Coração de Jesus. Francisco Filho Souza, professor Felipe, o senhor é um exemplo das coisas abençoadas por Deus, tá, tá, tá. Maria Torres, professor, falei para minha irmã que estou com saudade da Santa Eucaristia. E ela me disse para pegar um pedaço de pão e um pouquinho de vinho e consagre ao senhor, pois ela é evangélica, que é claro que não é Jesus vivo. Claro que não é Jesus vivo. De jeito nenhum. Só existe consagração na missa celebrada por um padre. Não existe, não tem pão que se transforme no corpo de Cristo, nem vinho que transforma no sangue de Cristo, se não for na consagração do sacerdote da igreja. José Veloso, salve Maria, professor, Deus sofreu muito com o martírio de seu filho Jesus Cristo aqui na Terra, sem dúvida, né, José? Um pai vê um filho que se ofereceu para salvar a humanidade, não foi o pai que obrigou, né? É claro que... Agora, nós não sabemos como é que é o sofrimento de Deus. O sofrimento de Deus não é como o nosso sofrimento, porque Deus é Espírito, né? Nós temos um sofrimento somático, né? que depende do corpo. Deus não tem corpo, né? Edgar Leandro da Silva, gostaria de saber se um casal católico que opta em usar o método natural como Bíris, eles precisam ter orientação de algum sacerdote ou não precisam? Edgar, se o casal está seguindo o método Bíris, quando eles precisam limitar, tranquilo. Agora, sempre é bom ter uma orientação no sacerdote, né? Porque não é porque o método Bíris é o método natural que pode ser usado de qualquer jeito. Não, a Igreja diz o seguinte, o casal deve ter todos os filhos que puder criar. O casal só deve limitar quando precisa. Aí, usar o método Bíris. Sérgio Marques, queria saber desde quando a Igreja promove os sete sacramentos, quando foi oficializado pelo magistrado da Igreja, cada... Ô, Sérgio, desde lá do primeiro século. O batismo foi a prova que o Cristo que instituiu. A crisma, os apóstolos já faziam. a confissão já faziam. A Eucaristia já faziam. O matrimônio já acontecia. A unção dos infernos, São Tiago já fala dela. Então, já tinha. E o sacerdote, o próprio Cristo, instituiu na Santa Ceia. Então, todos os sacramentos foram instituídos pelo próprio Cristo. E os apóstolos entenderam rapidamente. Eu tenho um livro para entender os sete sacramentos. Eu conto a história de cada sacramento. Edna Dias, professor, Felipe, Deus o abençoe sempre. Estou sempre acompanhando. Amém. Obrigado. Cauã, Pietro, a pessoa que morre assassinada sabe que morreu? Cauã, eu acho que todo mundo que morreu fica sabendo que vai morrer. pelo menos uma hora a pessoa percebe que está no limiar da morte. Carlos Antônio, gostaria de fazer a seguinte pergunta. Quando o catecismo foi aprovado pelo Papa São João Paulo II, ele pediu para que fosse ensinado em todas as paróquias. Pergunta, por que isso não aconteceu e nem está acontecendo em todas que eu passei e nunca vi? Bom, eu penso que aí o Papa João Paulo II pede, ele não fala explicitamente, tem que ser ensinado em cada paróquia. O que o Papa fala é o seguinte, eu até vou ler aqui, estou com o catecismo aqui na mão, até vou ler. O que o Papa fala aqui na apresentação do catecismo, no documento que ele chamou de Constituição Apostólica, Fide Depositum, o Papa fala aqui o seguinte, peço aos pastores da igreja e aos fiéis que acolham esse catecismo em espírito de comunhão e que o usem assiduamente ao cumprir sua missão de anunciar a fé e de convocar para a vida evangélica. Então, o Papa pede que usem assiduamente, ou seja, constantemente, esse catecismo ao cumprir sua missão de anunciar a fé e de convocar para a vida evangélica. Por isso que eu não faço nada, nada, nada sem usar o catecismo da igreja católica, porque o Papa diz que é o texto de referência da fé católica. Meus irmãos, quem conhece o catecismo não se engana e não engana os outros. Isso é que é importante. Carol Dias quer saber por que umas pessoas sofrem mais do que as outras. Carol, é um mistério, Carol. O povo diz assim, que Deus dá a cruz adequada para cada pessoa. tem até uma historinha que as pessoas contam que uma porção de gente veio reclamar para um padre que a sua cruz estava muito pesada. Então ele disse, vamos ver, todo mundo coloca a sua cruz aqui nesse canto aqui, todo mundo coloca a cruz aí. Depois, todo mundo colocou a cruz ali e ele falou, agora vamos fazer o seguinte, agora cada um vai lá e escolhe uma cruz. E cada um pegou a própria cruz. ninguém quis pegar a cruz do outro. Então Deus tem para cada um uma cruz. O povo diz, Deus dá o cobertor conforme o frio. Entende? Então por que que um sofre diferente do outro, não sei. Às vezes para salvar a alma da pessoa, às vezes um tem que só sofrer mais do que o outro. Às vezes um santo que quer oferecer a Deus o seu sofrimento pela salvação do mundo, às vezes ele sofre mais porque ele se oferece como Cristo se ofereceu ao Pai para salvar todo mundo. Então é muito difícil saber por que que uma pessoa sofre mais do que a outra. Claro que tem também toda a questão humana por trás, a questão familiar, a educação, a família que você, onde você nasceu, né, a sociedade onde você nasceu, é uma muita coisa, né, entende? Importa que a gente aceite a vontade de Deus para a nossa vida, ame a Deus, sirva a Deus e Deus vai nos dar a graça de carregar a nossa cruz, né, com fé. Jonathan, essa pergunta eu já respondi, Tiago Cortez, estou precisando saber qual o significado do mar para os judeus no tempo de Jesus e se havia alguma lei que permitia o viúvo colocar a sua sogra para fora de casa. Nossa Senhora, Tiago, eu não conheço nenhuma lei judaica que autorizava colocar a sogra, desculpa, desculpa, eu estava rindo, não estou brincando com você não, Tiago, eu não conheço mesmo uma lei que autorizasse isso, entende? Há uma lei que autorizava, por exemplo, o marido da carta de divórcio e separar da esposa. isso aí existia, não é? Bom, aí ele pergunta o seguinte, o significado do mar para os judeus, olha, eu não sei se você já viu um significado muito especial do mar, o mar tem significado para muita gente, a grandeza de Deus, a força de Deus, a maravilha de Deus, a riqueza de Deus, o mar é cheio de riquezas extraordinárias, não é? Agora, para o povo judeu ali, eles tinham dois mares, tinha o mar Mediterrâneo, que era o mar salgado, e tinha o mar da Galiléia, que era de água doce, então havia essa diferença entre os dois. Na verdade, o mar da Galiléia não era um mar, era um grande lago, só que tinha 20 quilômetros de comprimento, dava até ondas e tempestades. Tiago, desculpe eu ter brincado um pouco aqui, não foi para maldade, não, você me perdoe. é o rei, Deus permitiu que esse vírus se espalhasse pelo mundo provocando terror, o horror da morte, o que o senhor pensa sobre isso que está acontecendo. É o rei, eu sempre digo o seguinte, Deus não é o autor do mal, Deus é santo, 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 perfeitíssimo. Agora, Deus pode permitir o mal, entende? Ele pode colocar a mão dele e impedir o mal, mas ele pode não colocar a mão. quando ele não coloca a mão, quando ele permite o mal, ele tem um desígnio de salvação. Ah, mas vai morrer muita gente. Não sei, Deus sabe por quê. Entende? A nós cabe não desconfiar da bondade de Deus, do amor de Deus, e eu penso que é uma etapa de purificação da humanidade. eu tenho dito aqui, meus irmãos, eu fico horrorizado de ver o pecado da humanidade. Sabe, a gente que já é mais velho, que viveu lá no passado, quando eu era criança, não se falava em divórcio, não se falava em aborto, não se falava em casamentos de pessoas do mesmo sexo, não se falava em ideologia de gênero, não se falava dessas coisas todas, esse laicismo de querer arrancar os crucifixos das paredes, sabe, profanações de sacrário, eu nunca vi isso na minha vida. Quando minha mãe, um pouco antes de morrer, eu escutava essas coisas, minha mãe dizia assim, meu filho, é o fim do mundo, é o fim do mundo, não entrava na cabeça dela. Então, o pecado da humanidade, meus irmãos, é a pornografia. Estão ensinando pornografia para a criança. Qualquer criança pega um celular hoje e acessa a pornografia. meus irmãos, que calamidade, que blasfêmia contra Deus. Jesus disse, quem escandalizar um desses pequeninos, é melhor que se atirasse no fundo do mar e morresse afogado com a pedra no pescoço. As crianças estão sendo, meus irmãos, destruídas sexualmente, os jovens. Pornografia no celular, pornografia no computador, pornografia nos vídeos. meu Deus, eu fico pensando até onde vai a paciência de Deus. Hélio Silva, professor, para batizar uma criança em casa, é preciso a presença dos padrinhos que a gente usa no momento do batismo. O Hélio, para batizar uma criança em casa, tem que ter autorização da igreja, do pároco. Nem nessa época, agora, não se pode batizar a criança em casa sem autorização do pároco. se o pároco autorizar, não sei se os bispos autorizam, não sei um diácono ir na casa da pessoa e batizar o próprio padre, mas nós não podemos, nós leigos, batizar a criança em casa, não. Entende? E aí, a orientação toda vai ser feita como deve. Bom, ainda o Cauã Pietro pergunta o seguinte, eu tenho muita fé em Deus e na Virgem Maria, que esta pandemia vai passar, se Deus quiser, o Pietro. Maria passa na frente da minha família e as do mundo inteiro. Amém. Amém. Última pergunta de hoje, Tete Araújo, o senhor poderia me tirar uma dúvida? O livro de Jó diz que os anjos se apresentaram diante de Deus e o encardido demônio estava no meio dos anjos, mas como ele pode voltar aos céus, né, esse lugar onde os anjos estavam, seria o Jardim do Éden? Não, não é o Jardim do Éden. Não é isso, Tete? O Jardim do Éden ainda está na Terra, oculto aos nossos olhos? Não. O Jardim do Éden não existiu aqui na Terra, é uma figura de linguagem. O Éden significa que a comunhão que o homem tinha com Deus, intimidade, antes do pecado original, ninguém deve procurar onde foi o Éden, o paraíso aqui na Terra, que não vai encontrar. Não é isso. quando o livro de Jó fala que o demônio se apresentou diante de Deus, né, Deus ouve todo mundo, né, Deus ouve também o demônio. Cristo não discutia com o demônio, não expulsava o demônio, não falava com o demônio, ele é Deus. Então, o demônio desafiou Deus. O senhor está vendo o Jó, o Jó, aquele homem lá que te agrada, faz tudo o que o senhor quer, é justo, também o senhor o protege, ele é rico, ele tem tudo e tal, né, deixa eu botar a mão nele. Deus aceitou. Deus aceitou o desafio para mostrar para o demônio que o Jó, mesmo na dor, mesmo perdendo seus filhos, perdendo todos os seus bens, ficando doente, de lepra da cabeça aos pés, Jó não ia renegá-lo. Então, Deus aceitou o desafio do demônio. Foi isso, entende? Como é que foi esse intercâmbio de Deus com o demônio? só Deus é que sabe, não é? Mas ele quis mostrar para nós que é possível a gente vencer o sofrimento por amor a Deus. Esse é todo o sentido do livro do Jó. Sofrimento não é um castigo de Deus, não. Muitas vezes, o sofrimento é uma hora de nós provarmos o amor a Deus, fazendo como o Jó, não blasfemar. Deus dá, Deus tira, bendito seja Deus. Bom, meus irmãos, é isso aí. Deixa eu terminar só. Queria só pedir licença a vocês, mais um minutinho, para mostrar alguns livros aqui que eu acho que vale a pena a gente conhecer aqui para a Semana Santa. Já falei do nosso Clube do Livro, não vou falar mais, mas eu queria mostrar aqui um livro precioso para a gente ler aqui na Semana Santa, nesse período, que é o livro A Paixão de Cristo Segundo o Cirurgião. Se você quiser fazer uma reflexão profunda sobre A Paixão de Cristo, leia esse livro. Se não dá tempo de você ler tudo, se você ler a conclusão. Olha, é um médico francês, Pierre Barbet, que durante 25 anos ele estudou A Paixão de Cristo em cima do Sudário e dos Evangelhos. E chegou a conclusões maravilhosas. Esse livro é um best-seller na França, no mundo inteiro. Um outro livro que eu gostaria de recomendar, As Sete Palavras de Cristo na Cruz. Muito bom para ler na Sexta-feira Santa. As Sete Palavras que o Cristo disse. É uma meditação sobre as sete palavras. E esse livro, que eu já falei dele aqui, mas é um livro que muita gente ainda não conhece. Uma preciosidade. Esse livro, meus irmãos, eu fui buscar lá em Israel. O que é esse livro? Flores e Plantas do Santo Sudário. É um biólogo chamado Avinoan Danim, que estudioso profundo das plantas, ele descobriu que no Santo Sudário ele encontrou pólen dessas flores que só dão em Israel, só dão na época da Páscoa e na região onde o Cristo foi crucificado. Então ele mostra que essas plantas provam, o livro chama-se Flores e Plantas. É um judeu, não é um católico. Chama-se Avinoan Danim. Eu fui buscar esse livro, eu fui buscar esse livro em Israel. Ele mostra aqui, meus irmãos, coisas maravilhosas. Eu já falei, um dia aqui, por exemplo, uma coisa que ele mostra, ele é judeu. Ele fala que quando morre alguém ensanguentado, eles não tiram o sangue, porque para os judeus o sangue é sagrado. Então, olha o que eles faziam, colocavam flores. Então isso daqui apareceu no Santo Sudário, o rosto de Cristo com as flores que os judeus colocaram, porque eles não tiravam o sangue. Então, fazendo exame de imagens, ele chegou a essas conclusões. Sabe, eu nunca tinha lido um livro escrito sobre o Sudário que fosse escrito por alguém que não é católico. Eu conversei por internet pelo e-mail com o doutor Avinoan, perguntei se ele era católico e ele disse que não é católico. Ele é judeu e nem é cristão. E ele estudou tudo. Olha, por exemplo, a coroa de Cristo que ele mostra, como é que foi. Tudo com análise do Santo Sudário que ele fez. Muito interessante. um homem que não é católico. O livro chama-se Flores e Plantas dos Santos Sudários. Para a Semana Santa, para esse tempo, isso fortalece a nossa fé. Meus irmãos, muito obrigado. Que Deus os abençoe. Nossa Senhora os guarde, proteja, cubra cada um de nós com seu manto nesse tempo de coronavírus. Amém. Tchau. Tchau. Tchau.